Música Chapo, pegou o Miguel, 1363 a pontuação do Miguel Coloca o Macagal no Gol Barão, tem o destaque dele 1,55 D de altura Macagal? Macagal? Quem é Macagal, mano? Nem quem é Macagal, pô Era me ter botado o Sérgio Ramos ali na lateral, pô Pelo menos o Maldini, já que é zagueiro ofensivo meu, já sobe de qualquer forma Round 2 era uma bosta, mano Aí na moral, ele era o que mais estressei no jogo, velho Juro pra você, acho que foi o evento que eu mais estressei no jogo, foi o Round 2, mano O bagulho era de outro planeta, cê é louco Aí até aumentou o overall do Maldini aqui no meio, ó Melhor passe e tal na volância É nóis, que heróis A curta é melhor Round 2 foi triste, mano Misericórdia Back and Bauer Bora, Serjão Bora, Serjão Vamos apavorar, vamos apavorar Toca Closter, mano Encontrou Back and Bauer Caiu o Dayble Sim Passei muita raiva no Home 2 No último que teve, tenho uma testada no celular que deu uma rachadinha e minha testa ficou doendo Não dá não, pô Ali foi estresse demais, mano Ali foi estresse demais Só segurar agora, pô Só segurar a partida Só segurar agora Uma zerinha é nóis Uma zerinha é nóis Uma zerinha é nóis, pô Vai embora Uma zerinha é nóis porque não, vamos buscar o jogo Uma zerinha é nóis só, tá bom Sem buscar jogo, gente Sem buscar o jogo, gente Marca certinho Varanudo Tocou Klosterman Virou Back and Bauer Aldaí Playboy Ganha, Aldaí Playboy Perde, Aldaí Playboy Moscou, hein, Aldaí Moscou, hein Coli a bale Coli a bale Nada Coli nada Segue o jogo Epa É isso aí que eu falo, tá vendo? Quase matou o Puyol E não é falta Eu vou lá e encosto nos caras e dá falta Quase matou o Puyol e não foi falta, mano Ai, 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 ai Alabá Ai, ai, ai Alabá Puyolzeira Respeita esse óleo do Puyol Tocou Klosterman Vira Aldaí Playboy O tamanho dos hotéis do KKK 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 Pô, Varane Deixa o Romário virar assim Tá de brincadeira, hein Pô, Aldaí no ataque Tá rendendo não, hein Tem que puxar ele Porque foi o lance E botou o Colibali lá no ataque Pô Vou botar o Klosterman lá no ataque Que é veloz Botou, Pauldaí Playboy Não tá dando, time Aldaí Playboy não tá dando Alaba Chega o Beck Bauer Chega o Colibali Bora, meu time Puyol Alabinha Mais um Puyol, 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 Puyol Puyol Rasga Ah, Puyol Filha da mãe Caralho Desgraçado, véi Ô, Puyol, filha da puta, mano Ô, desgraçado Bipoqueiro do caralho Viu, véi Filha da puta, mano Maluco é pipoqueiro demais, mano Vai pro ataque Vai, desgraçado Vai lá pro ataque Vou tirar ele da zaga Filha da puta Vai lá pro ataque Vai, seu morto Vaza pro meio campo Vaza Porra, gol vai besta, mano Botar o Colossi Mano lá no ataque Colossi, meu cacete Botar o Colibali Botar o Colibali Esse pipoqueiro Deixar ele mais longe Da zaga possível Fazer medo da outra Vocês estão muito assustadinhos Vocês estão, não? Vocês estão muito assustadinhos Vocês estão achando, não? Estão devendo na praça Tá, não, véi? Bora daí Bora daí Bora daí Clossi, mano Ô, Chico Ele passou Você voltou a bola pra trás, mano? Pipoqueiro da peste, mano Olha o tamanho do solteiro Caralho Olha o tamanho do solteiro Saindo do gol, mano Caralho Muito engraçado, velho Coitado, mano Vocês são mal, hein, mano Botar o solteiro do gol, hein, velho Olha o tamanho do solteiro, mano Esses caras são uma viagem, viu, velho Solteiro do baixinho Saindo do gol, mano Caramba A virada vem, relaxa Varane Já ganhou a primeira Maldini Já perdeu a segunda Serjão Coliba ali Sai jogando Errou errado Errou errado, foi boa, hein Bota no Coliba Ai, porra Já era no Coliba ali Já tinha passado a milhão, velho Se eu tirar o bagulho e colocar Ele vai derrubar a partida Rapaz, imagina que dia 11 Chega aí o... O Eifu último, mano Olha o tamanho do solteiro, mano Olha o tamanho do solteiro, velho Olha o tamanho do solteiro, velho Oh, meu Deus do céu Nossa, mano Mas tá ruim demais, velho Familiaridade tá ferrando com os caras Tá conseguindo nem dominar a bola direito, pô Salve pra Portugal, caralho Valeu, Ixi Boa, Ixi Caraca, quando ele bailecer não é veloz Tira o solteiro e coloca o canteiro Não, porra Chega de passar raiva aqui Não, mas cantei Acho que é maior que o solteiro, mano Acho que o solteiro é menor que o canteiro ainda Falta Não deu a falta, não? Porra, não deu a falta, velho Bobear é o que fiz a falta ainda Ai, ai Tá Depois eu volto aí O que mexer aqui Se eu mexer aqui agora vai É porque eu dei umas Sem querer eu bati a mão na mesa Aí eu vou ter que Se eu tirar aqui agora Vai deslubar o jogo, mano A partida Primeiro gol do cara Me estabilizou, pô A partida vai na mão, tá ligado? Coitado do solteiro, mano Enquanto tá do solteiro do gol, mano Só sai na bola ruim, mano Olha o pulinho Depois de uma hora que ele pula, mano Aí já era, pô Depois de uma hora que ele tá pulando Já era Já não ia chegar na bola mesmo Só pra sair na foto, tá ligado? Pô, só para fazer uma ceninha Pss, 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 pss Tá doido, os caras É rapaz demais, mano É um gerenciamento, pô 77 só de Espírito de equipe Zagueiro, tudo Cada um possível, velho Os caras não tem espírito de equipe nenhum Jogando em conjunto, pô Qual é a zagueirada? Cada um pensando no seu, né Bando de safado Olha aí, olha o passe do Sérgio Ramos, mano Sérgio Ramos não Nem sei o que foi, quando é o que ele passa ali agora? Cada um pensando no seu só, pô Aqui não Aqui na zaga nós domina Closter, Mardini Vamos com ele ali Vai embora Puta que pariu Na seta, um passe, velho Caraca, na seta, um passe, mano Até que fim, né Caralho, ele ajeitou o corpo Ajeitou pra fora, velho Puta que pariu Ele ajeitou o corpo, velho Já imaginei golaço, pô Eu imaginei que era golaço, mano Ajeitou o corpo Ajeitou pra fora a bola, velho A te lascar, velho Lazareta ajeitou o corpo Ajeitou pra fora a bola, mano Ajeitou pra fora a bola, velho Ajeitou pra fora a bola, velho Ajeitou pra fora a bola, velho